Nenhuma região de Minas Gerais está mais na onda roxa do Minas Consciente. Outras avançaram na classificação do plano, como o Pato de Minas, que está na amarela. O mapa de Minas Gerais agora colorido de amarelo e vermelho, por decisão do Comitê Extraordinário Covid-19 do Estado, que passa a valer a partir do próximo sábado. Segundo o governo, as medidas impostas na onda roxa surtiram efeito e nos últimos 14 dias houve redução de 38% na incidência de casos. Assim, a única região que estava na fase mais restritiva, a Nordeste, foi para a Vermelha. Já a Norte, Triângulo do Norte, Vale do Aço e Jequitinhonha progrediram para a fase mais flexível do Minas Consciente, a Amarela. Outras micro-regiões também estão autorizadas a irem para a onda amarela. É o caso de Curvelo, Patos de Minas, João Pinheiro, Carangola, Muriaé, Ubá, Cássia, Passos, Piuí e São Sebastião do Paraíso. Pois é, de acordo com o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baqueretti, o percentual de pessoas com sintomas gripais que têm testado positivo para a Covid-19 é de 39%. Há um mês era de 50%. A fila de espera por um leito de UTI caiu de 211 a uma semana para 179 nesta quinta-feira. O Estado ainda definiu que as cirurgias eletivas continuarão suspensas até 30 de junho, pois, segundo o governo, é preciso que haja estoque de medicamentos e anestésicos necessários para intubação. Esse assunto, para a gente iniciar aqui a nossa análise da notícia com a jornalista Ludmila Bahia, que divide tela comigo nesta noite de quinta-feira. Boa noite, Ludmila. Olá, Adair. Boa noite para você, a todos que acompanham o NTV News. Agora a gente chega com a análise da notícia. Essa era uma decisão esperada pelo município de Patos de Minas, esse avanço para a onda amarela, visto que a cidade tem registrado dia a dia menos casos de infecção diariamente e também houve uma pausa na pressão do sistema hospitalar, com a abertura de mais leitos. Isso desafoga principalmente a ocupação dos leitos públicos para tratamento de pacientes com Covid-19. Com essa oferta, esse é um item importante que pesa na decisão do Comitê Extraordinário do Estado de Minas Gerais e que permitiu, portanto, que a região e outras macros avancem para essa fase do Minas Consciente. Entretanto, Odair, o governador Romeu Zema disse nesta quinta-feira que apesar dessa fase no Estado de Minas Gerais, desse progresso com relação à diminuição da taxa de transmissão do coronavírus, é preciso ter cautela. Um aviso para que as pessoas continuem tomando as medidas adequadas com relação ao vírus.